Olá pessoal, meu nome é Wagner Oliveira e hoje eu vou trazer algo diferente aqui pra vocês eu vou usar isso aqui que minha mãe ia jogar fora que é pra fazer maquiagem eu disse, não, mas joga fora não, me dá pra cá que eu vou tentar fazer uma arte com isso aqui e hoje eu vou desenhar uma tartaruga marinha usando contonete isso aqui que é pra fazer maquiagem e pra definir o lápis vou trazer também um Divulga 3 quero agradecer a todos que estão participando do Divulga 3 deixando aquela força nos canais divulgados muito obrigado mesmo e é isso aí, vamos pro vídeo espero que vocês gostem vamos lá para a tartaruga marinha e aí 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 botando ela no oceano para que ela siga o seu rumo. Ao Divulga 3 de hoje, vou falar de forma coletiva. São canais que gostam de fazer arte, cada um no seu estilo, mas também trazem outros conteúdos. São canais que realmente vale a pena serem visitados, vale a pena também vocês deixarem a força de vocês, inscrição, comentário, like, para que haja aquele fortalecimento entre nós. O primeiro canal que já está seguindo a sequência foi o da Rose Silphers, o segundo canal da Sirlena Ogueira, e o terceiro canal da Valdirene Lima, tudo canal Nota 10. E a Rose Silphers, em particular, gosta muito de tartaruga. Olha aí, Rose, o desenho da tartaruga. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fiquem na paz.